E vazou nova Royal Enfield 650 antes de seu lançamento, pouquinho antes do seu lançamento oficial A moto teve imagens divulgadas pela internet, moto já finalizada com a pintura, com o grafismo Isso aí tem acontecido muito lá na Índia com as motos da Royal Enfield recentemente E praticamente todas as motos, praticamente todos vazaram Royal Enfield que vem desenvolvendo diversas motos em diversas categorias e diversas cilindradas E aparentemente mais umas 650 cilindradas saindo do forno Ela vai utilizar a mesma plataforma da Super Meteor 650, porém uma proposta totalmente diferente E aí, ficou curioso? Creio que sim, né? Vazamento rolou no dia 15, ou seja, ontem estou um pouquinho atrasado aqui com as informações a respeito da Royal Enfield Mas vídeo rapidinho para a gente mostrar essa novidade Não poderíamos deixar de mostrar esse super vazamento lá para os lados da Índia Que tem muito a ver com o nosso mercado, né gente? Hoje, Índia e Brasil tem praticamente tudo a ver, né? As principais indianas já estão por aqui Bajaj, Royal Enfield, TVS com a Motu, TVS que está vindo com a operação própria Vai ter Hero, enfim Praticamente as maiores produtores de motos aí do mundo As grandes indianas estão por aqui no Brasil Bajaj, Royal Enfield, Hero e TVS também estão vindo Então, bora dar uma olhadinha na nova Interceptor BR 650 Vazou? Está na tela do Bimotoque Inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro Qualquer asseguradora, o link da Pioneer está aqui embaixo Bora ver Moto vem com o pneu tartaruguinha, sim, para uso misto, senhoras e senhores Temos as rodas raiadas, tudo a ver com aquele fora de estrada de leve Moto vem ali com amplo disco na dianteira, certamente ABS de dois canais Suspensão invertida, porém temos aqui curso de suspensão um pouco maior do que nas irmãs de mesma cilindrada Mais acima farol redondo Iluminação toda em LED O mesmo painel presente na Himalayan 450 e também na Guerrilha 450 Temos aqui radiador para o óleo Olha aí a moto com o tanque pintado em dois tons Amarelo, branco, na verdade, são três cores, né? Amarelo, branco e azul marinho Se não me falha aqui a visão nesse momento Você sabe que eu sou meio daltônico, né? Temos mais abaixo o motorzão que vai na Interceptor 650 Que vai na Super Meteor 650 E agora presente também na nova Interceptor BR 650 Temos aqui a saída dupla de escapamento, porém a ponteira única Temos aí proteção aqui na meiuca e proteção lá atrás também É um baita de um motorzão bicilíndrico, né, gente? Pois é, carenagem na lateral ali no estilo corrida Temos amortecedores e molas na traseira A rabeta mais clássica Lanterna redonda Setinhas em LED Pois é, iluminação da moto toda em LED Apesar dessa pitada retrô Ela traz aí componentes modernos Como é o caso desse painel que vai rolar aí navegação integrada e tudo Não tem porque ser diferente, né, gente? Inclusive essa moto merecia rodas raiadas com pneus sem câmara, né? Dando um ar de moto mais premium Tudo bem, temos aqui as rodas raiadas com o pneu tartaruguinha Vai aguentar a pancadaria aí de um ofezinho de leve Mas as rodas raiadas com pneus sem câmara dão aquele charme pra moto Não tem jeito, né? Hoje em dia na baixa cilindrada brasileira já temos aí alguns modelos da Zondes Contando com essa tecnologia por aqui Bom, gente, o banco da moto ficou em azulzinho com detalhes em branco Uma costura um pouco mais clássica E essa aí é a nova Interceptor BR 650 Moto que traz esse motor bicilíndrico SUHC de 648 cm³ de cilindrada E aí espera-se 47 cavalos de potência E 5.3 kgfm de torque O câmbio é de 6 velocidades E a moto, ela deve ser apresentada de forma oficial lá no EICMA De repente todas as cores, todas as versões Nós estaremos por aqui acompanhando, mostrando todas as novidades pra você Vai ser muita novidade, vai ser muito lançamento, né? Inclusive tá difícil de cobrir tanta novidade e tanto lançamento no nosso mercado de motos Tanto aqui no Brasil quanto lá fora Mas pintando as novidades a gente vem e mostra pra você Pode demorar um pouquinho Mas se é novidade, se é lançamento você vai ver na tela do Biomotoka Rainfield por aqui ampliando a sua rede Logicamente precisa evoluir, precisa trazer mais motos, né? Tem aquela turma que quer comprar mas não consegue Questão de peças, reposições, estão ampliando sua rede Novas concessionárias pra serem abertas por aí pelo Brasil E pintando mais alguma novidade a respeito da Royal Ou de qualquer marca aqui no Brasil e no mundo Você pode contar comigo, tá? Como eu te falei, pode demorar um pouquinho Mas você vai ver na tela do Biomotoka O canal que não vai parar até te mostrar Todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Biomotoka 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 Beijo do Biomotoka